Vamos iniciar aqui a nossa conversa, nosso diálogo, aqui com a grande companheira, símbolo da militância indígena aqui em Manaus, no Amazonas, Clarice Tucano, a Clarice Tucano, que hoje representa a MARNI, a Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro. Então, gostaria de agradecer, Clarice, a sua participação aqui nesse espaço que é tão importante para a instituição de visibilidade para as pautas indígenas nesse mês, que é marcado pela temática indígena. Então, a sua voz aqui é muito importante quanto a mulher indígena que representa tantas outras mulheres. Então, a palavra é contigo. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco para a gente. e falasse um pouco da sua trajetória. Enfim. Então, realmente eu me chamo Clarice, do povo Tucano, da terra indígena do Alto Rio Negro, do estado do Amazonas. A minha trajetória começa a partir da barriga da minha mãe. Então, a partir do momento que a gente nasce dentro de um contexto indígena, dentro de uma aldeia, dentro de uma comunidade indígena, a gente já começa a participar das lutas daquela comunidade. E depois a gente passa para estudar, para as escolas, educação escolar. E é um processo bem longo. E muitas vezes, esse processo escolar é triste. É um desafio que traz. Eu acredito que a historiografia dos povos indígenas na Amazônia, ele passa por um processo longo. Agora nós estamos 521 anos, ou com mais de 500 anos, nós estamos nessa luta. E nesse mais de 500 anos, a gente passa por processos históricos bem tristes, que a gente tem uma resistência, que a gente tem um momento que a gente desaparece pela historiografia. e nós aparecemos como caboclos. Isso é quase no século XIX, no final do século XIX, no início do século XX, a nossa personalidade, enquanto povos indígenas, a gente quase dizimado. Quem faz silenciar esse processo histórico? É o próprio Estado brasileiro, né? Que nós estamos num... No Brasil, a gente tem um processo histórico bem triste, né? E é um processo histórico que é hegemônica, né? Que tem que ser um povo, tem que ser uma pele branca, não precisa ter uma pele negra, pele parda, não tem que ser branca. Então, esses processos da historiografia dos povos indígenas, ele passa por um processo, né? Então, a partir de 1988, a gente aparece, né? Aparece como se fosse fazendo parte do Estado brasileiro. Então, a gente sempre fez parte, na verdade, né? Mas só com uma condição de estarmos lá no secundário, né? Não como protagonista. Nós aparecemos como antagonistas do processo histórico. Então, quando a gente vem... Passa por esses processos, eu digo assim, né? Toda cultura, todo povo, a gente tem história de várias camadas, né? Então, a nossa história, enquanto povos indígenas, passou por esse processo. E muitas vezes, o povo não se perder, o povo indígena não se perder a sua identidade, ele silenciou e passou a ser chamado caboclo, né? Então, a partir do momento que a gente vai avançando as nossas conquistas por momentos, por meio de movimento indígena, por movimento social indígena, a gente conquista as duas leis que estão constando na Constituição Federal de 1988. Então, a partir disso, eu disse que a gente começa a fazer parte do processo do Estado brasileiro. Entre aspas, respeito, né? Que reconhece que nós temos uma diversidade de pluriétnica, pluricultural, plurilinguístico, né? E a gente passa. A partir disso, também, a gente começa a ter esse processo dinâmico, né? Tipo, a gente assume a nossa identidade étnica e política, digamos assim, né? Por isso que o povo indígena que estava silenciado, eu cito aqui dois povos, só exemplo, tipo o povo Mura, povo Kambéba, né? Eles ressurgem, eles emergem a partir dessas conquistas de 1988. Eles começam a dizer, não como a importância dos elementos culturais, mas sim apresentar que aquele coletivo, aquela comunidade é do povo Mura. Então, eles assumem a partir da sua identidade para fazer frente à política. Política, tanto políticas públicas, né? Aí já vai uma história de fazer frente de inserção das políticas públicas nas esferas dos governos, né? Então, as conquistas foram muitas. As demarcações de terras, né? Que foi uma luta grande, né? Um dos primeiros, as demarcações de terras foram da região do Rio Negro, né? Hoje, ele está ameaçado e outros e mais, né? Aqui no Amazonas, a gente são várias partes do Estado que nós temos homologação de terras indígenas, né? E a gente tem um impasse nesse sentido. A partir do momento que a gente conquista esses espaços de homologação das terras indígenas, reconhecimento das identidades culturais dos pobres, linguística, né? E o nosso próprio processo de organizar, o nosso modo de organizar e também nós temos impasses, né? E hoje, o nosso maior impasse, o nosso maior desafio é a questão do marco temporal, né? Que está aí, em Brasília, tramitando, né? Com esse governo, não dá para dialogar, a não ser fazer frente e fazer frente no sentido da justiça, fazer frente, dialogar como coletivo e tomar a estratégia de a gente não perder, né? Então, hoje, a gente conquistou muito, né? Os indígenas, os nossos jovens, né? Como homens e mulheres, também estão no espaço das universidades acadêmicas e a gente tenta fazer frente nesses espaços, né? E dizer que essas frentes no espaço das universidades, a gente pensa que fazendo frente nesses espaços, a gente está contribuindo no bem viver dos povos indígenas, desse grande projeto societário que os povos indígenas carregam. Então, é um desafio muito grande. Nesse momento, nós estamos fazendo frente, né? Dos grandes empreendimentos que querem instalar na Amazônia, no Amazonas, no Amazonas, sobretudo, é questão de mineração, questão de madeireiros, né? São grandes hidrelétricas e não é somente os povos indígenas que sofrem nesse contexto. São os povos tradicionais, também, que estão aí, né? São os povos da Amazônia que estão aí, que estão sofrendo com grandes... com esses interesses macros, né? Do Estado brasileiro. Então, são os momentos de fazer frente e não desistir, né? E eu vejo, assim, que fazendo essa análise conjuntural, eu digo assim, a gente conquistou, sim, e hoje, também, nas nossas grandes frentes, a gente já perdeu bastante os nossos direitos conquistados, mas, assim, a gente tenta fazer frente de não diluir o todo que foi conquistado, né? E essa conquista não foi, assim, de graça, né? Foi com sangue derramado, né? Várias lideranças já morreram, né? E a gente está aí, né? Fazendo essa frente, eu acho que essa luta continua, né? Para a nova geração que vem. E as nossas lideranças... E enquanto liderança hoje, a gente deixa o nosso... a nossa marca, né? De não desistir. É, Clarice. Traz aí muito... Claramente, né? Toda uma trajetória política e uma... Enfim, dos movimentos, né? Desde a Constituinte, enfim, que foi o grande marco, né? Para a gente ter esses marcos legais mesmo, né? De dar o mínimo ali de assistência e de reconhecimento para esses povos, né? Quando fala da questão indígena, das questões indígenas, do que os indígenas defendem, não enquanto unicamente uma causa dos indígenas, mas uma causa que é uma defesa para a sociedade, porque quando o indígena está lutando pela conservação do meio ambiente, conservação da natureza, ele está lutando por todos, para todos, né? Quando ele luta pela questão do direito do território, ele luta não só enquanto ele, quanto o povo tradicional, mas para outras comunidades tradicionais, que também precisam e usufruem ter necessidade de estar ali presente no seu território, porque o seu território é mais do que não é uma questão comercial, né? Ou de posto, mas é uma questão de conexão, ele necessita estar em conexão com esse território que é seu. Então, acho que quando tu traz essa tua fala, é essencial, né? Para nós entendermos mesmo essa trajetória de luta, né? De resistência e também de conquistas, né? Desse povo. Eu acho importante também, né? Tu conectar essa tua fala, né? Que tu traz todo o cenário, o panorama, né? Dessa trajetória de conquistas e de mudanças também, é trazer um pouco na tua enquanto mulher indígena, né? Uma mulher que tem um papel aí essencial aqui no nosso Estado para estar lutando, para estar pautando, enfim, as pautas, essas questões, não só do teu povo, né? Mas de toda a população indígena, né? Queria que tu trouxesse, né? Enquanto uma mulher indígena, como que tu vê esse lugar, né? Essa representação da mulher, nós sabemos que é essencial, né? E que já tivemos outra oportunidade, outras oportunidades de observarmos que a mulher é aquela que tem a sabedoria, né? Ela é aquela que carrega os conhecimentos, né? Mas também, para além disso, é a mulher que agora está ocupando muitos outros espaços, né? espaços que são políticos, institucionais. Então, eu queria que tu trouxesse um pouco também disso, a sua perspectiva dessa mulher indígena, né? Da mulher indígena, enfim, atualmente, e o espaço que ela está ocupando. Tudo bem, Raquel. Então, a figura da mulher indígena, né? Ela sempre esteve presente ao lado dessas lutas, né? E... Então, eu... Nós mulheres indígenas, né? A gente... Hoje, a gente está sobressaindo mais, fazemos nosso protagonismo, o empoderamento, a partir do momento que ela participa dessas conversas, das reflexões, ela começa a entender o processo de lutas, o processo de que a luta é importante para a nova geração, mas antes ela sempre estava, sempre estava presente, desde a colonização, desde o período colonial, ela sempre esteve presente. a mulher indígena que faz frente, digamos assim, para não... para não... extermínio das línguas, né? Ela sempre escondeu, carregou, digamos assim, esse zelo, né? De que os filhos precisam, né? para repassar os filhos... que os filhos precisam. No período colonial, também, vários de liderança, vários homens, os homens eram a frente. Os colonizadores também, eles queriam homens, não a mulher. Também as mulheres sofreram pelo assédio, pelo assédio sexual, psicológico, moral, né? Quando eles levavam os homens para trabalharem, mas assim, a mulher, ela sempre foi essa preservação de que a cultura, o costume, seja mantida. Mas ela, nesse processo todo, ela guardou silêncio, silêncio, né? Lá no fundo do coração dela, ela silenciava. Mas por... Ela fazia com que os filhos permanecessem... de valorização da cultura, do próprio povo, ela é secundária, na verdade, né? Ela é... Ela é muito sutil no momento que ela se esconde, no momento que ela repassa os conhecimentos para os filhos, né? E é a mulher que carrega todo o conhecimento da tua... Todo o conhecimento do povo, daquele povo, né? Porque ela é uma procriação, né? Desse espaço, desse contexto. E a partir do momento, eu trago assim, a partir do momento que as nossas lideranças, os maridos, vamos dizer assim, os esposos, os companheiros, faziam frente e muita... Teve muita morte, né? Morte dos companheiros. E elas começam a aderir, a aderir tomar em frente. Né? Mas antes, como eu falei, né? Elas sempre estavam por perto dos companheiros, por perto... Mas assim, a palavra final dos companheiros é... é a fala da mulher, né? Então, eles expressavam quando eles estavam na luta, quando eles estavam nos reuniões comunitárias, quando eles iam falar, quando eles iam fazer as alianças, sempre escutavam a voz da mulher. Então, a voz... A palavra da mulher, ele é martelada, né? Porque eles sabem, os homens sabem que ela tem um conhecimento, ela tem uma propriedade de decidir. Então, todo esse... Esse frente de conflitos, de terras, né? De... De territórios, de... De todos esses... Eles fazem frente e quem morre primeiro são os homens. Né? É... E as mulheres carregam... E as mulheres... Para as mulheres, é... É... Ela... É... É... Ela carrega toda essa responsabilidade, né? Por trás. Companheiros morrem, mas quem vai seguir a luta? Então, aí a mulher começa é... liderar, né? Então... E hoje a gente percebe toda essa liderança que estão aí, né? Que está aí a mulher, ela está bem... Nesses espaços, né? A gente tem muitos desafios, na verdade, né? Tem uns companheiros que não permite de a gente participar, mas isso é bem... Isso é coisa básica e interna, né? Que a gente precisa resolver. Mas o maior nosso, de estar frente é o... É a luta coletiva de um povo, é... Do movimento, e... E a... E nós não... E nós somos é... Do movimento, né? E o nosso... A nossa fala enquanto mulher, ela é a defesa dos nossos territórios, das nossas culturas, das nossas crianças, né? Então, é da nossa espiritualidade, é tudo pra nós ver, é uma grande responsabilidade pra uma mulher indígena fazer frente. Então, ela é mãe, ela é... Ela é liderança, ela é professora, ela é... Ela é agente de saúde, ela é enfermeira, ela é advogada. Então, tem... Hoje, no século XXI, a gente tem essa propriedade de falar porque a gente... Em silêncio, a gente vem trabalhando nesse... Pra chegar esse... Chegar onde nós estamos, né? Hoje, nós temos uma mulher onde que a gente orgulha, né? É... É... Uma mulher fazendo frente lá na... Na Câmara Legislativa em Brasília, né? É uma mulher indígena, é... Wapixana, né? Então... Então, a gente vem construindo bem no bastidores, né? Mas hoje, a gente percebe como a gente está expressando, né? No século XXI, a gente começa a se expressar, começa a tomar frente. Então... E é... É um desafio muito grande pra nós. É um pequeno passo que a mulher indígena não dá nesse contexto de... De... Visar, né? Todo esse processo, né? Hoje, nós temos mulheres indígenas jornalistas, né? Também. É... Então... São um processo que vem num bastidor e hoje, depois de muitos séculos, a gente se expressa, né? Claro, nós temos mulheres que estão recente em contato, né? Então, quem está nesse processo de acompanhar todo esse movimento, a gente está pelo menos dando um passo. E falta muito. É uma conquista pra nós, né? E falta muito, né? Falta muito. Por isso que eu digo que é tão importante a educação escolar indígena. A gente luta tanto pra esse processo de educação escolar indígena. É... mesmo sendo não atendida pelo sistema, né? O sistema, ele é... Tem outro sistema, né? Tem outro sistema. Esse sistema, como a mulher indígena percebe, esse sistema não é pra nós. Né? É um sistema capitalista que a gente está. Mas só que a gente tem uma estratégia de se apropriar esse sistema que nos mata e tomar estratégia de que, quem sabe, daqui a três séculos a gente está lutando pra não ter um resultado hoje. Quem sabe, tem um resultado imediato, tem um resultado de médio prazo e longo prazo. Então, as nossas lutas é sempre todo dia, né? Todo dia está sendo nossas lutas, né? Então, pra nós é muito importante a questão da educação escolar indígena nesse processo. Então, o processo do sistema brasileiro não, ele não, vamos dizer assim, que ele não responde às nossas necessidades. Às necessidades do povo indígena, a luta coletiva dos povos indígenas. Ela não corresponde, mas a gente está aí, a gente se apropria a esse sistema pra poder construir o nosso bem viver lá pra frente. Então, nós vamos se perder nesse processo? Vamos! Com certeza vamos! Mas o que nos importa é que esse processo de luta coletiva e do papel da mulher nesse processo é ajudar a construir esse projetão que nós temos enquanto povos indígenas, né? E a mulher indígena está nesse processo, né? é uma contribuição que nós fazemos dentro do processo de uma luta grande, macro, né? Então, o sistema educacional brasileiro, ele, ele, ele bem contrário do que o nosso, né? Ele prepara os jovens ou mulheres, homens, ser mecânico daquê, é mercê de um capitalismo, de um, de um projeto capitalista, na verdade, né? Então, a gente percebe que esse sistema, eles querem fazer, eles querem fazer o ser humano como robô, né? Se matando, né? E não vivenciar, vivenciar a vida, né? E por isso que esse projeto que a gente percebe, que esse sistema, ele, ele vem matando na Amazônia, a gente tem um desmatamento enorme disso, né? Ele não respeita, né? Por conta disso, porque ele tem um sistema que visa o lucro, o lucro, né? Então, nesse processo que a mulher está, a mulher indígena está, né? Incentivando, vamos, então, vamos, se não tiver ninguém, a gente se apropria, a gente se faz frente, né? e tudo isso, né? Que a gente luta. Então, hoje, onde a mulher indígena, ela pisa, né? O lugar da mulher indígena, ela está nesses espaços públicos para fazer essa contraposição do sistema, né? Não é outra coisa, né? Quando a gente percebe essa contraposição, né? Que, né? Que não corresponde, mas a gente tem uma estratégia, né? Essa estratégia é bem segredo nosso, né? Eu vejo carregarmos esse segredo, né? De estratégico, mas quem sabe, né? as mulheres, elas saem de si para fazer parte desse processo da luta coletiva. Então, é um grande avanço para nós, mas, claro, falta muito e a gente convida todas as mulheres indígenas, né? entender esse processo, né? E quem está na, por exemplo, a Associação de Mulheres Indígenas do Alto e Rio Negro nasceu assim, né? Ela é uma associação política, faz frente política, né? Por isso que ela tem uma estratégia, eu, ontem mesmo eu estava conversando com minhas colegas, com minhas companheiras da coordenação, essa associação, ela faz frente desde 34 anos, ele está na caminhada de 34 anos, o que avançou, o que não avançou, né? Não é problema, mas o que a gente vai estar lutando todos os dias, né? É luta pela educação, é luta pela saúde, é luta pela moradia, é luta do empoderamento das mulheres indígenas num contexto, num contexto que a gente vive, né? Por exemplo, é o contexto urbano que a gente vive, né? Lá na associação, por exemplo, nós somos 70 mulheres que fazemos frentes, né? Um menos, outra mais, Outra participam menos, mas assim, essa formação é que a gente precisa, formação política, Formação de entender o processo onde nós estamos pisando, né? Eu acho que esse pisar muitas vezes é dolorido, né? E cair na realidade, cair na realidade que nós somos mulheres indígenas, né? E é um lugar onde a gente se apropria, a associação é o lugar de um espaço de se apropriar, né? De fazer frente e também mostrar quanto essa potencialidade das mulheres indígenas está presente aí, né? Ele passa por onde? Ele passa nos artesanatos, né? Ele passa nas comidas típicas, nas bebidas típicas, nos cantos, nas músicas, nas danças, né? Na linguística, nas línguas, né? Cada povo, ele tem uma língua diferente, então, e aí se constrói uma identidade de mulheres indígenas. Mas, assim, quando a gente fala, a gente fala o coletivo, mas lá, lá eu digo, eu sou tucana, eu sou tariana, eu sou doessana. Conhecer a nossa história de ancestralidade nesse processo. É bom, assim, esse processo da caminhada lá da associação é bom porque as mulheres, nós mulheres, votamos para nossas origens. Ah, votar para lá? Não, votamos nesse, na concepção de entender que nós somos um povo diferente, mas nós somos mulheres indígenas. Então, esse pensamento coletivo, ele constrói a partir do momento que você está aí. Então, eu vejo, assim, que nós mulheres, a gente está, está se propondo, repropondo e reconstruindo e construindo da nossa história. Então, é isso. Eu vejo, assim, hoje a mulher indígena, quando ela se encontra no meio da, nesse, nesse, associação, vamos dizer, sempre existe a associação no meio dos povos indígenas. né? Mas a gente, por isso que eu estou dizendo, a gente se apropria à história, né? E a gente faz o nosso jeito de fazer frente, de estar presente, né? Então, Raquel, eu vejo, assim, essa importância da mulher indígena hoje, né? Perfeito. Clarice, só uma... Eu fechei, é? Estava, estava sem áudio? Oi? Estava sem áudio? Quando é aqui, se caminhando, caminhando aqui para a conclusão, né? Do nosso diálogo, do nosso conversa aqui, eu queria que tu colocasse, né? Colocasse como uma última questão, né? Já ligando aí com essa tua fala, né? Fala que tu trouxe aí da questão, enfim, do lugar da mulher, né? Indígena e das várias frentes que ela enfrenta, né? Dentro de uma luta aí, complementar e conjunta aí com os homens, né? Enfim, com toda uma coletividade, né? Que é o que representa, né? A causa indígena, mas eu queria que tu colocasse também, já puxando para esse mês, né? Que a gente sabe que é o mês que é voltado para as causas indígenas, enfim, muito está sendo produzido, muito está sendo falado, né? É um mês que se buscou dar muita visibilidade para as questões indígenas, né? Eu queria que tu falasse, porque eu acho que é uma coisa que conecta aí duas narrativas, de dois grupos historicamente subjugados, né? Eu acredito que são os indígenas e os negros aqui no nosso país, né? E eu acho que tem o ponto de uma dívida histórica, uma dívida histórica e social, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse mês, enquanto mês que demarca, que dá visibilidade para os indígenas, e se tu vê isso como uma iniciativa é importante, né? Dentro desse processo realmente de reparo, né? Reparo histórico e social de grupos, né? Que, enfim, grupos foram, passaram por processos de extermínio, de violência extrema, de apagamento, né? De uma identidade, se tu vê realmente a importância, qual a importância que tu vê, né? Nesse processo de busca de reconhecimento, enfim, pela sociedade. Eu gostaria que tu colocasse um pouco do teu olhar aí sobre esse mês aí de causa indígena, né? Como é que tu encara, se tu, enfim, vê importância nisso e qual a importância, né? Esse mês, né? Pra nós que foi destinado a fazer memória, né? A gente, eu não gosto muito assim do Dia do Índio, né? Mas assim, mas é mais assim, a gente toma essa estratégia de que esse dia de índio que foi colocado, né? Entre aspas, que parece que o índio é uma data desse, do Dia do Índio, é uma data que parece-me folclórica, né? Uma data que não diz nada pra nós, né? aí eu percebo, fazer essa data e transformar o Dia de Luta e o mês de abril, um mês bem, aproveitar, né? Um mês de lutas intensa, né? Tensa e muitas vezes é conflituosa, eu digo assim, né? Então, eu vejo assim que nós, é importante dar visibilidade esse mês, né? Eu não vou até entrar o Dia do Índio, porque que foi dadado, né? Mas assim, sair, pra mim, esse mês é dizer, sair do estereótipo, né? Que nos foi dado e sair que nós existimos, né? Que nós temos uma história, nós temos uma historiografia pra contar do que um livro didático que está presente aí nas escolas, né? Então, é, e nós também, é, com, com esse, com esse governo, não dá pra conversar, vamos dizer assim, não dá pra dialogar, mas é importante a gente fazer esse, essas mobilizações grandes, né? Enquanto povos indígenas e seus aliados, eu vejo assim, essa importância de fazer frente, né? E, e, e outro dia, Raquel, estava vendo numa reportagem que o, no norte do Pará, o nosso vizinho, aqui do Amazonas, é, os, aqueles empresários de madeireiros, de mineração, eles estão tentando ir pra Brasília, pagando, fazer, fazer mobilizações, nem, é, pra abrir nas terras indígenas a questão de mineração e fazer esse processo de ilegais de exportação de madeiras, né? Então, e, e, eles acham que eles, que estão, estão, se empoderando e tudo isso, mas, tem um, um, contrapartida a nossas mobilizações, é, e hoje, a gente tem, hoje à tarde, daqui a pouco, né? Lá pra 16 horas, nós temos um, uma mobilização das mulheres indígenas, da, da Amazônia brasileira, então, vocês é convidada, tá? Raquel, quem quer participar, tudo mais, tá? Então, e, e essas mobilizações, nesse, nesse tempo da pandemia, eu acredito, a gente visibiliza as nossas lutas por meio das tecnologias, e é bom, por isso que eu digo, eu não sou contra das tecnologias, mas a gente se apropria dessas tecnologias pra fazer as nossas mobilizações sociais, então, é, é isso importante, né? Então, nesse mês de, de indígenas, né? Que a gente tem, tenha perdido muitas, muitas, eh, lideranças tradicionais, estando jovens e crianças, né? Nessa pandemia, e é o momento de a gente, eh, fazer frente de luto para a luta, né? Eu vejo assim, nesse sentido, tá? E, e é tão importante, eh, eu acredito, cada um fazendo parte, né? Cada grupo indígenas, cada organização indígena, cada grupo coletivo, eles estão tentando mostrar essa visibilidade, que é o único objetivo, que nós existimos, que nós temos uma história, né? E dizer que os povos indígenas não são exterminados, né? Estamos aqui. E marcar a nossa, marcar a nossa fala, marcar o modo de, 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 de falar, dizer que, e, e, e dizer, fazer frente desse governo, é fazer, de novo, nascer, um novo momento, né? Então, é importante dizer isso, porque a gente, cada vez, a gente tá, fazendo frente, todo dia, né? Então, então, pra nós, esse mês, enquanto povos indígenas, enquanto mulheres indígenas, é muito importante, dar essa visibilidade, ir lá nas imprensas, né? Nas imprensas locais, nas imprensas internacionais, nacionais, é, é, falar, demarcar as nossas falas, né? Demarcar que, que nós temos, não somos uma pluriétnica, nós temos a diversidade, que a natureza, pra nós, não é problema, né? A gente, é, pra, a gente quer, a, o país crescer, um país de autossustentabilidade, né? Não um país que, que mata os, todos os seres vivos aí presentes, né? Incluindo, nós, povos indígenas, seres humanos, que estamos aí vivendo, né? Mas 25% de brasileiros, nós vivemos na região amazônica, né? Então, eu vejo assim, essa importância, esse mês, pra nós, demarca, essas falas, 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 digamos assim, falas ricas, né? potentes, né? Eu vejo assim, esse mês, nos demarca isso, né? Então, e dizer, né? Eu vejo assim, que é importante dizer isso, tá? É, Raquel. E vejo assim, que, a gente busca essa aliança de fazer frente, né? Aliança não é somente povos indígenas, mas aliança com os parceiros e parceiras que querem fazer parte dessa frente a favor da vida, a favor da vida da natureza, a favor da vida das águas, né? das grandes nossas águas estão sendo vendidas, né? Então, as nossas, os nossos biosferas, da fauna e flora e a vida das pessoas que estão presentes aí, tá bom? E a gente, com esse governo, a gente não está, queremos dialogar, mas ele não quer, né? Então, vamos fazer a nossa frente como, a gente não vai parar, né? A gente vai resistir e sempre, vamos morrer, vamos morrer, mas a gente, quem vai sobreviver, a gente vai levar a luta pra frente. É a nova geração, né? A gente está, acho que terceira, quarta geração de indígenas depois da colonização, né? Então, a gente sobre, estamos sobrevivendo pra isso. e as mulheres estão aí igualmente lutando, né? É isso. E agradecer, eu posso já agradecer, né? E agradecer essa oportunidade de entrevista, falar, né? Eu vejo assim, nós, enquanto lideranças mulheres indígenas, a gente ter essa voz pra demarcar a favor da vida, né? e levar que a vida é mais importante do que estragar, né? Fazer um estrago pior, né? Do povo brasileiro. E o povo brasileiro, ele precisa sentir que ele tem umas raízes, que ele tem uma raiz que precisa se orgulhar, né? que tem uma raiz de indígenas, dos negros. Esses raízes, eles precisam ser orgulhados. A partir desses raízes, construir um país justo, solidário, né? E eu vejo, eu não vejo outro caminho. O brasileiro, quem é, quem se sente brasileiro de verdade, ele precisa se orgulhar e pesquisar as suas origens, de onde ele veio, né? De onde começou a nossa história, né? Então, eu vejo assim, se, se não gostar que você é brasileiro, eu acho que está na hora de você procurar aí onde você saiu, né? Então, quem é brasileiro de verdade, não precisa é, 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 vestir é, verde e amarelo, né? E precisa se investir o, o, o direito de viver, né? Precisa se investir e dizer o direito de viver e o direito de existir. Dos povos indígenas, dos negros, dos quilombolas, né? E dizer, né? Que eu carrego essas raízes e tem que se orgulhar, tá bom? Obrigada. Tá certo, Clarice. A gente é que agradece, né? Tua disponibilidade, sempre muito disposta a estar contribuindo, ajudando, é, colaborando, né? Nas nossas, nas nossas atividades e é uma soma muito importante, né? Tua tua voz aqui falando, trazendo a tua perspectiva, tuas lutas, toda essa trajetória, né? Do povo indígena aqui, que é, que é essencial, para a existência de todos mesmo, né? Tanto dos povos aqui da Amazônia quanto do povo do Brasil, né? Não tem ninguém que não leve no seu sangue mesmo um, nem que seja um pouquinho, uma gostinha ali de sangue indígena, de sangue preto, né? Então, para mim é um grande prazer, a gente só agradece a tua presença, esperamos contar contigo para outras ações, e é isso, gente, o povo indígena, né? O povo indígena. Ele não precisa ser uma luta de guerra, de não sei, mas é uma, a gente sempre faz no movimento indígena, a luta não pesa para nós, mas o que que ele faz? É a luta para não, para não pesar a luta, ele, ele, ele faz também as lutas por meio das músicas, dos cantos, né? Quando eu não quero expressar, quando eu não quero expressar essa angústia, eu expresso por meio da música, né? Então, eu não tinha, não tinha caído na minha realidade, porque eu achava que não cantava, mas eu sabia que minha mãe cantava. e esse canto, para mim, ele diz muito, né? Eu comecei, eu comecei a expressar através do canto, porque eu me sentia sozinha no momento que as minhas colegas estavam contraindo o fórum, é, covid-19, né? Aí, aí eu tive que expressar alguma coisa que eu tive que expressar. Então, eu iniciei a expressar esse, por meio do canto, né? O meu canto traz uma lamentação, uma alegria, ao mesmo tempo, a firmeza de estar viva e dizer que eu, eu propago, eu propago, não, eu levo as vozes de muitas mulheres. As mulheres estão presentes nas minhas falas. Então, a gente traz esse, esse, esse canto, né? Essa presença de mulheres, né? De vários espaços, de vários contextos, de várias aldeias, né? Então, eu acho assim, ele traz uma, uma presença única de mulheres, uma, uma presença coletiva, né? Então, eu termino uma, uma música quando, essa música expressa uma vitalidade de mulheres indígenas, né? Quando eu falo, randê, randê, ele não tem, ele não tem, é, tradução. É um randê que a gente chama, é um momento que você vai expressar a sua, o seu modo de ser, né? Então, eu quero terminar com esse canto, tá? Pode ser? É, é só rapidinho, tá? Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, muito obrigada pela entrevista. Tá certo, tá, obrigada. Ai, meu Deus. Já pararam de gravar? Obrigada aí pela tua presença, pelo teu tempo. Obrigada. Obrigada.